MÚSICA MÚSICA Tenho andado tão sozinho, ultimamente Que eu não vejo em minha frente Nada que me dê prazer Muito obrigado Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perizinho Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de maço verde Para plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Obrigado Obrigado Yeah Juntem seus mistérios Seu sofrer e sua ilusão São Paulo Eu queria ter em São Paulo Simplesmente Um lugar de maço verde Para plantar e pra Ter uma casinha branca de varão Ter uma casinha branca de varão